Já conheceu alguma influencer pessoalmente e não foi com a cara dela? Não, peraí, eu acho que sim. Mas isso foi, mano, isso foi muitos anos, gente. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra fazer um Respondendo Nossas Seguidoras. Faz um tempinho que a gente não responde a nossa seguidora. O último Respondendo foi há um mês atrás e eu nem tava com a minha penteadeira nova. Aqui agora, atrás de mim, com a minha plantinha nova. Eu nem tava com tudo isso, então vamos atualizar aqui o Respondendo Nossas Seguidoras. E tem bastante perguntas, tudo foi lá do meu Instagram. Então vai no meu Instagram, galera, que lá eu faço pergunta pra vocês. Lá, através de lá que as perguntas vêm aqui pro YouTube. Então cria uma conta, vai no meu Instagram, me segue, que lá eu falo com vocês todos os dias. Eu fui num evento, gente, encontrei várias influencers. A gente tirou foto, foi super legal. Então vai no meu Instagram pra você poder acompanhar tudo isso, né, galera? Vamos começar respondendo os nossos membros do canal. Então hoje eu vou responder o pessoal do meu Instagram e os membros aqui do canal. Vamos pegar bastante perguntas. Tem até perguntas polêmicas, como vocês viram na capa. Então fica aqui, vamos ver as perguntinhas. Que muitas delas, em relação a cabelo, pode te ajudar, viu, galera? E quem está aqui hoje, gente? Uuuuh! As blowgames são gominhas de suplemento alimentar, que ajudam num crescimento mais saudável, de dentro pra fora. E eu já tomo minhas blowgames há três anos, galera. Esse daqui é o sabor uva. Vou comer minha uso. As blowgames servem pra você que tá ali querendo ter uma melhora no seu crescimento capilar. Um crescimento mais saudável, né? Os fios vão crescendo ali mais saudáveis. Pra você que tá querendo uma ajuda na transição capilar, na queda capilar, na quebra de cabelo. Tudo isso as blowgames ajudam, pois elas têm um mix de 12 vitaminas que fazem um tratamento de dentro pra fora. As blowgames, galera, vocês vão aqui no site que eu vou deixar no link pra vocês conhecerem melhor. Se você tiver com um desses problemas, acessa aqui embaixo. As blowgames também ajudam na pele e também ajudam nas unhas, galera. Inclusive as minhas estão crescendo bastante. E o que tá crescendo meu ultimamente é meu baby hair, porque eu tinha bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Se eu começar a puxar aqui pra vocês, o meu baby hair eu já consigo fazer até uma franjinha aqui, galera. Porque ela também ajuda no baby hair, porque eu tinha pouquinho. Na hora que eu ia montar um penteado, eu tinha pouquinho baby hair pra fazer. As blowgames, gente, quando vocês compram um potinho, elas têm 60 gominhas. Ou seja, 60 dias de tratamento. E isso é muito bom. Aí você toma uma por dia e fica 60 dias fazendo tratamento com um potinho só. Esse é o grande diferencial das blowgames. Lembrando que tem no sabor de uva, que eu tô tomando hoje, morango, laranja, melancia, banana, framboesa. E o novo zero açúcar, que vem também no sabor laranja. Então vocês não podem perder, fazer esse tratamento de dentro pra fora, uma por dia. Não perca. Acesse aqui na descrição o link que eu vou deixar aqui embaixo. Inclusive eu tô com duas aqui do meu lado, que é no sabor banana e moranguinho, que é uma delícia. Então você que tá querendo fazer um tratamento de dentro pra fora, pra suas unhas, pra sua pele, pros seus fios, o seu baby hair. Acesse aqui o link que hoje, só hoje. Meu cupom de desconto que tá aqui na tela, que é NICOLI, está com 45% OFF. Então não perca, galera. Acesse aqui embaixo e não perca. 45% OFF e você que quer fazer um tratamento ali de dentro pra fora. Que ajude, que contribua com as suas unhas, com a sua pele, com os seus fios. Acesse aqui, não perca, que é só hoje. Então vamos começar aqui com os nossos membros. Não esqueça de se tornar membro aqui do canal. Membro do canal ganha potinho na frente do nome. Ganha emoji de cacheadinha e desconto na nossa loja online, na nossa perfumaria online. Então não perca, se torne membro aqui do canal. Temos um membro novo aqui no canal, que é a Alana Pereira. Muito obrigada, viu Alana, por dar força pra gente, por acreditar no nosso trabalho. Muito obrigada por se tornar membro aqui do canal. Que história, viu? Começa tão triste, porque não é só cabelo. E principalmente pras mulheres que julgam, que dizem que é muito drama, que é só cabelo, como se não fosse importante. Já que assim, por que elas mesmas não vão lá e raspam a cabeça? Afinal, economizaria tempo e dinheiro. Mas o bom é que essa moça superou de um jeito lindo e surpreendente. Ela conseguiu enxergar a beleza e a força dela, além do cabelo. Isso é lindo, e não é para qualquer um. Amei o vídeo. A Alana tá falando do nosso último vídeo, galera. Eu fiz um vídeo bem legal aqui, que eu até me comovi. O pessoal acha que eu tô chorando no vídeo, mas eu não tô não, gente. Tô comovida, mas eu não chego a chorar não. Saiu um cisco no meu olho, sabe? Vai no vídeo, gente, que tá bem legal. Que é a história de uma americana que ela perdeu o cabelo do dia pra noite. Ela era youtuber de cabelo e ela perdeu o cabelo dela. Do dia pra noite ela ficou careca. E o vídeo é muito emocionante. Como é a superação dela a partir dessa dificuldade que ela passou. Então, parece ser uma queda comum, mas não é. Vai no vídeo que tá bem legal, galera. E é disso que a Alana tá falando. A Laninha. Que muitas mulheres julgam umas às outras, no sentido assim. Ah, ela ficou careca, mas é só cabelo, né? Então, mas é que não é só cabelo. Muita gente fala isso e não pensa. Pô, mas esse é meu cabelo, né? E é isso que a Alana tá falando. As mulheres julgam, mas em nenhum momento elas teriam coragem de passar pelo que a menina passou. E é verdade, galera. E é disso que ela tá falando. Vai depois no vídeo pra vocês assistirem. Pra vocês entenderem do que a gente tá comentando aqui. Outro membro do canal é a Nátaly. A Nátaly é nosso membro do canal aí já há uns dois, três meses com a gente. E ela já apareceu aqui duas vezes e tá aparecendo mais uma. Nossa, que vídeo lindo! Eu me arrepiei e me emocionei em várias partes. Não é só cabelo, não. Pra nós, pra muitas de nós, é tipo uma parte da nossa personalidade. E está muito ligado, sim, à nossa beleza e autoestima. Gostei muito do vídeo. A Nátaly também está falando sobre esse vídeo que eu comentei com vocês. Então, vai no vídeo que tá bem legal. Nossos membros aqui até se emocionaram. Então, vamos lá começar aqui com o nosso Instagram. Começando com as dúvidas das nossas seguidoras. A Mona me perguntou assim, você pretende retomar o processo de clareamento da sua mancha de nascença no rosto? E também teve a Rosinha que perguntou, do rosto sumiu? Parabéns, você tá linda. Eu tinha uma mancha de nascença, pra quem é novo aqui no canal, e tem muita gente nova aqui no canal, viu galera? Eu tinha uma mancha de nascença. Gente, eu gravava horrores com vocês. Então, o pessoal que já é antigo aqui do canal, já viu a mancha e chegou até a se acostumar com a mancha. Já tava até acostumada eu com a mancha, não nem ligava mais. E eu fiz um tratamento super agressivo, que eu fiquei inchada. O tratamento foi muito agressivo. E eu fiz o tratamento e minha mancha clareou muito. Hoje em dia eu parei o tratamento, mas quero sim retomar. Quero sim, mas vamos combinar que a minha mancha clareou muito. Eu tô de maquiagem, tá? Mas quem me acompanha no Instagram, vira e mexe e vê um pouquinho da minha mancha. Clareou muito, galera. Então, hoje em dia, eu quero retomar o tratamento, mas um pouco mais pra frente. Com bastante paciência, porque agora eu tô bem satisfeita com o resultado. Suzy Gabriel escreveu assim pra mim. Passei por um tratamento de câncer e agora saí da progressiva e voltei aos cachos. Mas ainda não estou sabendo finalizar direito. Meu cacho desmancha depois que tiro o durinho. Primeiramente, força. Força nessa caminhada. Deve ter sido um momento bem difícil, mas graças a Deus agora você tá conseguindo retomar o seu cabelo e voltar a cuidar dele. Então, parabéns e força aí nessa trajetória. Suzy, provavelmente você deve estar tendo problema com o finalizador, o creme de cabelo que você tá usando. É provável que seja isso, entendeu? Se ele tá desmanchando, provavelmente você tá precisando usar algo mais firme. Eu tô falando assim, segundo minha experiência. É claro que pode ser outra coisa, sabe? Porque comigo era assim. Quando eu uso um produto e solto meus cachos e eles desmancham, é porque o produto não é bom pro meu cabelo ou não está no momento. Ou é inverno e tudo que eu uso tá meio ruim. Ou é a culpa do tempo, ou a culpa do creme, ou eu não estou finalizando corretamente. Então, você tem que avaliar essas três coisas. Se você tá fazendo uma boa finalização, se o inverno não tá prejudicando bastante seu cabelo, e se o creme que você está usando é adequado, ou você precisa de um creme mais potente. Então, avalia essas três situações. Separa elas bonitinho e organiza pra ver se não é uma questão que tá atrapalhando, entendeu? A Keren perguntou assim pra mim. Meu cabelo na parte da nuca não define por nada. O que eu faço? Amiga, a sorte é sua que é a nuca. O pior pra nós aqui é a franja não definir. E a franja é a que fica na frente. A nuca eu nem ligo pra minha nuca. A sua nuca pode até definir, mas aí ela fica esfregando na roupa. Ela fica esfregando. Aqui é meu cabelo da nuca. Olha como ele é bagunçado. Olha isso. Olha isso aqui. Isso aqui não tem definição. Olha. Não. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha isso aqui. É meu cabelo da nuca. Fica esfregando na roupa. Eu não costumo me estressar muito com a nuca não, ó. Porque é um cabelo que fica meio escondido, né? Mais ou menos. Mas fica. A gente luta pra ele ficar escondidinho. Ele fica um cabelo ali mais escondidinho, então eu não ligo muito pra ele. Mas volto a dizer aquilo que eu falei pra Suzy. Talvez na parte da nuca você aplique um gel mais potente pra ele não ficar raspando na roupa. Ou enquanto o cabelo tá ali ficando mais durinho, tenta usar um tecido mais leve atrás. Próxima pergunta. Thaís Lima me perguntou o que você está amando na casa nova. Primeiramente, eu tô amando ter mais espaço pra gravar, ó. Na outra casa e no meu antigo estudiozinho lá no começo do canal, tudo era muito apertado. Aqui, vocês não conseguem ver, mas eu tô aqui com a penteadeira. E aqui na minha frente tem um quarto grande. Eu posso trazer a softbox. Eu posso trazer outras coisas. Os lugares por onde eu caminhei eram menorzinhos. E aí, quando eu fiz a casa, quando a gente construiu a casa, já pensando em como seria a parte de gravação. Por quê? É muito ruim gravar em lugar minúsculo, muito pequenininho. Ainda mais com equipamento de gravação. Câmera, ring light. Eu tenho dois tripés de celular e eu tenho uma softbox. E é muito ruim quando o espaço é pequeno. Aí tem também as gravações por Instagram. E é muito ruim. Sabe por quê? A nossa vida não é sempre arrumada. A minha cama tá desarrumada agora. Ela tá desarrumada. Aí se o espaço é pequeno, tudo isso começa a aparecer. Eu tenho que manter tudo muito, muito arrumadinho em todo momento. Agora não. Agora a penteadeira tá aqui. Ela é um pouco bagunço e o resto é caldo. Não tá caldo não. Tá só a cama, tá bagunçadinha, gente. E é isso. Então é a parte que eu mais gosto. Eu também gosto bastante da sala. Eu gosto de ter um sofá confortável. Uma sala gostosinha. Sala e o quarto eu acho que foi bem pensado. Agora a cozinha é pequenininha, viu? A cozinha a gente fez pequenininha. Próxima pergunta. Quero comprar um secador de cabelo. Qual marca de secador você me indicaria? Tem uma marca de secador que tá me chocando muito. Toda vez que o salão de beleza tem, eu uso e me impressiono. Esses dias eu fui pro evento da Cadiveu e eu postei no meu Instagram. E lá nós usamos os produtos pessoalmente. E eu tive que secar meu cabelo com difusor. E o secador era da Taife. Galera, toda vez que eu uso o secador da Taife, eu fico assustada com a potência. Eu fico assustada. E o meu não é da Taife. Eu tenho vontade de doar o meu e comprar um da Taife. De tanto que me impressiona a potência dele. Então tá aqui uma indicação. Aí aqui é a Delícia da Tia Tá. Que inclusive eu lembro dela porque ela já apareceu aqui no canal. Que a gente contou a história do cabelo dela. Eu lembro desse nomezinho. Delícias da Tia Tá. Eu lembro dela. Você usa maquiagem todo dia? Não. Desde que eu fiz o tratamento pra minha mancha, galera. Eu tô usando cada vez menos maquiagem. Então durante o dia. Normalmente eu não uso. Eu passo só um blushzinho e um rímel. Mas parei de usar base todos os dias. Eu uso duas vezes por semana mais ou menos. Aqui a Josiane falou assim. Meu cabelo na parte da frente e no meio é muito ressecado e poroso. Já usei óleos e nada me ajuda. A porosidade você tem que tratar com acidificante. Pra que seja fechada a cutícula do seu cabelo. Meu cabelo sempre foi ultramente poroso. Como eu disse pra vocês. Eu fui resolvendo isso com relaxamento. Tive o período do meu relaxamento. Que eu fiz relaxamento no meu cabelo. Em salão de beleza por um tempo. Eu fiz no Beleza Natural. Sempre falo disso. Depois eu comecei a fazer umectação noturna. Com óleo de coco fortíssimo. Isso melhorou muito o meu cabelo. E também faço acidificação no meu cabelo. Acidificantes que eu uso muito. É o da Curly Care. Que é máscara de cabelo. São duas máscaras de cabelo. Hidratação e acidificante. Eu usei a linha completa da Karol Kiyoko. Que também é focada em acidificação. Acidificante, nutrição. E se você tiver vontade. Fazer ali um tratamento de relaxamento no seu cabelo. Que eu fiz no Beleza Natural. E gostei muito. Não me arrependo. Mas essa terceira opção. Que é o relaxamento. É muito perigoso. Então eu digo pra você. Ela não é um produtinho que você compra na farmácia. Relaxamento ajuda na porosidade. Porém é algo muito perigoso. Que você pode destruir seus cachos. Então se informar muito bem. Ir num salão especializado. Tudo muito certinho. Que você pode destruir seu cabelo. Então faz certinho. Já as outras duas opções que eu dei aqui. Umectação noturna e acidificantes. Você vai num lugar aí que tenha bons produtos e compra. Acabou. E você já vai testando no seu cabelo. Porque isso aí não faz o cabelo cair não. Seguindo. Nicole. Qual acidificante você indicaria. Pra quem está passando pela transição capilar. Na transição capilar. Assim. Os que eu gosto. Como eu já disse aqui. Eu gostei muito da linha da Karol Kiyoko. E gostei muito do Curly Care. Curly Care. A linha. A máscara. O Acid C. Com a máscara Marshmallow. Que eu já usei aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui em cima. Tá bom? Eu gostei muito deles. Eles são focos pra mim. A acidificação dos fios. Contudo. A transição capilar. É um momento em que você também tem que ter calma. Porque às vezes o que você tá vendo. Não é seu cabelo por completo. Então calma. Deixa a transição também acabar. Compre uma máscara. Use uma máscara. Mas calma. Porque você ainda não viu seu cabelo como ele realmente é. Cuidado para não ter conclusões precipitadas nesse momento. Esse aqui quem me perguntou foi a Jossiane de novo. Já respondi duas da Jossiane. Essa daqui que perguntou foi a Anne. Você gosta dos cremes da seda? Galera. Eu tô numa outra fase da minha vida. Eu continuo gostando dos cremes populares. Seda. Scala. Salon Line. Tudo isso eu ainda gosto. Mas eu estou me encantando muito. Eu estou tendo um momento de encantamento. Pelas marcas profissionais. E marcas novas no mercado. Novas. Elas são menos populares. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tá bom? Curly Care. Que eu acabei de falar. Ela é uma marca profissional. Tudo dela deu certo em mim. As máscaras. O creme de pentear. É uma linha profissional e nova. A linha da Karol Kiyoko. Eu gostei muito. Eu gostei. Eu gosto muito de Soul Power. E Yami. Não é profissional. É popular. Mas não é tão popular quanto uma seda da vida. Quanto Dove. Vocês estão entendendo? Que faz parte do grupo Unileve. A Soul Power eu gosto. Ela não é uma marca nova. Mas considerando o mercado. Como seda e a Masterol. O Scala. Ela é nova. Arvensis. É uma marca profissional. E não muito antiga. Até onde eu sei. Ela tá também aparecendo bastante na minha vida. Eu experimentei há pouco tempo. Ainda estou usando a linha da Canoa. Que é profissional. E uma marca menor. E essas marcas menores. Beto Bita. Ou Idicare. Com a linha Juba. Estão conquistando meu coração. Mais do que as marcas populares. Que fazem parte ali de uma gama muito maior. Que atende um público massa. Muito grande. Se eu uso o creme de pentear da seda. Eu gosto. Se eu uso Scala. Eu gosto. Mas eu estou querendo cada vez mais. Experimentar essas novas marcas. Porque elas estão me conquistando. Hoje em dia. Se vocês olharem minhas coisas. Tem muita coisa nova. São marcas que não é aquela gama tão grande. Como o Pantene. Que agloba o mundo todo. Estou gostando muito dessas marcas. Mas essa é uma opinião particular minha. Me coloca aqui. Quais são as marcas que vocês gostam. Gostar de seda Scala. Eu gosto. Mas estou testando coisas novas. Ni. Se não cortar o cabelo. Ele fica mais fino. Cabelo fino ou grosso. É a estrutura. Está ligada a sua genética. Até onde eu sei gente. Ter o cabelo grosso. Ou ter o cabelo fino. O que acontece. A ideia do fino. Que a gente sente. Eu já falei disso aqui no canal. Eu reagia a um vídeo. De uma menina falando sobre isso. Vou deixar o vídeo aqui em cima. Depois vai lá que está bem legal. É que acontece que muitos cabelos. Eles não tem a estrutura. Para crescer. Igualmente. Então meu cabelo está crescendo. Ele é grosso. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele é grosso. Ele é preenchido. Ou seja. Todos os fios estão juntos. Aqui. Aí vai crescendo. 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 E os fios estão juntos. Então algumas genéticas. Permitem esse crescimento. De todos os fios juntos. Na sua maioria. Mas alguns. Acontece. Do cabelo ir ficando ralinho. Ou seja. Na genética da pessoa. Não aguenta esse crescimento. De todos os fios juntos. Aí acaba que alguns fiozinhos. Vão crescendo. Mas ela não tem estrutura. Para ter cabelo longo. Ou muito longo. E aí vai chegando aqui na pontinha. Só alguns fios foram crescendo mais. E os outros já não tem. Está aqui a foto dessa mulher. É um exemplo. O cabelo inteiro não foi. Foi afinando no final. É como se não houvesse estrutura. Da própria genética dela. De ter aquele cabelo. Muitos fios não crescem juntos. Ou seja. É como se o cabelo dela. Fosse para cima. Um pouquinho maior que o meu. Aqui ó. Mais ou menos. Mas chegando no cox. Ele já vai afinando. Porque os fios não estão mais crescendo. Porque não faz parte da genética dela. Ter aquele tamanho de cabelo. E então. Esse afinar. Não é o fio afinando. Não é o fio que está afinando. Pode acontecer alguma. Algo de danificar. E o fio está ficando mais fininho. Não sei. Mas até onde eu sei. É genética. Então onde eu sei. O fio está na mesma estrutura. Mas ele não está. Não estão mais crescendo todos juntos. Aí dá essa sensação de cabelo afinando nas pontas. Porque também. Se você vai deixando crescer. 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 E não cortar. Ele também cresce desigual. Assim ó. Com desigualdade. Sabe? Aí vem o corte e arruma. Então você também tem que pensar no seu corte. Então alguns casos podem ser uma questão. Outros casos podem ser outro. Vê se o seu corte está em dia. Tem menina aí que fica um ano sem cortar galera. Um ano. Eu corto de três em três. Quatro em quatro. Para manter ali a pontinha. Eu cortei há dois meses atrás. Não fez ainda três meses. E eu já estou sentindo que minhas pontinhas estão pedindo socorro aqui ó. Socorro! Já estou sentindo que minhas pontinhas estão dando essa afinada. Que você tem essa sensação que está crescendo desigual. Eu quero alinhar. Então também tem muito a ver com o corte. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Já teve dias que você pensou em desistir dos seus cachos? Não. O que acontece comigo é que às vezes eu faço uma escova no cabelo. E tenho saudades de quando eu alisava. Mas aí logo no dia seguinte. Quando a minha raiz vai cacheando. E eu tenho que passar chapinha para manter ela alinhada. Logo eu lembro o porquê que eu gosto do meu cabelo natural. Então os únicos momentos que eu penso em voltar a alisar. É quando eu faço uma escova bem bonita no meu cabelo. E aí eu fico. Nossa! Como a escova me deixou bonita. Que saudade! Logo no dia seguinte eu mudo de ideia por conta da minha realidade com o meu cabelo. Entendeu? Se futuramente eu vou querer voltar a alisar eu não sei. Mas nesse momento basicamente minha rotina é assim. Escovou eu fico com vontade. No dia seguinte já volto ao normal. E vamos para a nossa última pergunta. Já conheceu alguma influencer pessoalmente e não foi com a cara dela? Quem falou foi a SS Grazi. É porque eu acho que ela viu que eu fui lá no evento da Cadiveu. E a gente encontrou várias meninas. Encontrei a Vitória Lohaine. Encontrei influencers do Instagram. Bastante menina. E a gente bateu meu papo. Tiramos foto. Galera, nunca aconteceu de eu conhecer uma pessoalmente. E não... Não, pera aí. Eu acho que sim. É, mas isso foi... Mano, isso foi muitos anos, gente. Não, não é que eu não fui com a cara. Não é que eu não fui com a cara. É que às vezes o papo não bate muito. E a gente era bem novinha. Porque eu já tô aqui há cinco anos. E lá naquela época, eu tava bem no comecinho do canal. Com os primeiros videozinhos. O máximo que aconteceu comigo foi de, há muitos anos atrás, conhecer pessoalmente. E não o papo no seu mesmo. E que é o que mais acontece quando qualquer um vai fazer amizade aqui. Você vai conhecer qualquer um. Você vai ver que tem pessoas que você tem mais... Eu não sei o que acontece, mas o papo bate mais. A forma que a pessoa conversa, sobre o que ela conversa, o momento que ela tá passando. Tudo isso se conecta com você. E tem pessoas que é o contrário. A forma que ela fala, o que ela está vivendo. A forma que ela enxerga o mundo. A forma que ela processa as coisas. É tão diferente de você. Que acaba que vocês não conseguem. Você tenta, tenta, mas não consegue. Não consegue, né? Então, como em qualquer lugar que você tá conhecendo alguém. Num trabalho novo. Numa escola nova. Na faculdade. Em todo lugar tem isso. Então, isso já aconteceu. Mas isso faz, ó, anos. Foi quando eu fui na minha primeira Beauty Fair. E tava lá o stand Salon Line versus Scala versus um monte. Sabe naquela época que todas estavam sendo patrocinadas. E as marcas estavam brigando entre si. Pra tentar pegar as meninas. E não deixar elas falarem de mais ninguém. Vocês lembram disso? Que a Salon Line pegava as meninas. E fechava contrato. E a menina não podia falar mais de nenhuma marca. Aí, eu não sei se vocês lembram dessa época. Isso já faz um tempo. Foi bem antes da pandemia. E aí, nessa dinâmica de ir lá se encontrar na Beauty Fair. Acaba que você encontra as meninas. E tem mais papo com uma. Tem menos com outra. Aí, junta uma aqui que você conversa mais. Mas com todo mundo você fala. Mas, às vezes, com uma um pouco menos. E é isso. Mas pouca coisa. Isso ainda não chega a ser nada constrangedor. Ou algo fora do normal. É bem natural mesmo. É bem tranquilo, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô respondendo perguntinhas aqui de vocês. E não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam. E, por exemplo, o acidificante que a Jessiane perguntou. Coloquem aqui seu acidificante favorito. Se já aconteceu situações parecidas com vocês. Coloquem aqui também. Se vocês estão sofrendo com alguma coisa no cabelo. E não esqueçam de aproveitar 45% de desconto nas blogames. Aqui na descrição. Não perca. E é isso, galera. Obrigada por terem assistido. E beijo. Acessórios anti-freeze. Tocas de cetim. Duplo cetim com regulador. Toalhas de malha. Toalhas de microfibra. Fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali. www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios anti-freeze.